Além da transição energética, o futuro do petróleo e gás aqui do Estado do Rio de Janeiro passa pela descarbonização e pela capacitação. Fernando, como que a Firjan vem trabalhando esse tema da capacitação? Então, como a gente falou no primeiro bloco, as oportunidades têm prazos diferentes e oportunidades diferentes. Quando a gente fala em eólicas offshore, a gente tem um prazo maior para o desenvolvimento dessa capacitação e tem uma convergência com cursos que a gente já fornece, com expertise que a gente já tem para atendimento de petróleo e gás. Mas existem outras oportunidades que já acontecem no mercado de geração de energia relacionadas com a transição energética, principalmente para a parte de eólicas em terra e também na geração distribuída e produção de energia solar. E aí, para isso, a gente lá, aqui dentro da Firjan, que atua em sistema, como eu comentei já, com o César e com o Senar, a gente tem um centro de referências em reenergias renováveis que desenvolveu cursos específicos exatamente para essas oportunidades. Então, a gente consegue desenvolver capacidades para instalações, para o desenvolvimento dessa capacidade de geração eólica e geração solar que já está em curso. E a gente vem trabalhando junto com as empresas, vem querendo entender quais são os cursos que a gente vai precisar desenvolver e o que a gente vai precisar reformular para conseguir atender melhor essas novas oportunidades que vão vir relacionadas a energias renováveis, principalmente falando em eólicas offshore e de hidrogênio. Você já citou a realização da Rio Oil Gas esse mês, na verdade, essa semana de setembro, reunindo todo mundo que pensa e age e trabalha nesse setor de óleo e gás aqui no Rio de Janeiro. Já é um evento histórico que já está no nosso calendário há bastante tempo. E eu queria saber de você qual vai ser a participação da Firjan nesse evento, o que está planejado aí para justamente levar à frente o diálogo acerca desses dados levantados e dessas oportunidades aqui para o Estado do Rio. A Rio Oil Gas voltou a ser presencial depois de, se eu não me engano, três anos, por causa da pandemia. E aí a Firjan, como sempre, a gente tem um espacinho dedicado, um estande, dentro do armazém que se chama Armazém IBP. E a gente lá tem uma área que a gente vai trazer as soluções que a gente leva para o mercado, o que a gente tem de oportunidade para desenvolver. A gente vai ter diversas áreas da Firjan como um todo, dos nossos institutos de tecnologia, da nossa área de negócio, lá presente, para poder apresentar para o mercado, discutir com o mercado, entender o que eles entenderem o que a gente pode fornecer e a gente entender o que eles precisam da gente. E a gente, no dia 27, na terça-feira, vai ter um encontro de relacionamento dedicado que a gente tem regularmente, toda a Rio Oil a gente faz um encontro de networking. E nesse encontro a gente vai fazer, a gente está apoiando a divulgação de um livro dedicado para a gás natural relacionado bem especificamente à distribuição. Então, vai ser às 5 horas da tarde no nosso stand. E aí fica todo mundo convidado a participar lá e estar presente que a gente estiver passando pela Rio Oil. E em relação à oportunidade, há também uma agenda forte nesse sentido. A gente tem um programa Rio em Foco, inclusive, que foi ao ar antecipando quais eram as novidades desse ano da Rio Oil em Gas. Há um conselho dentro da Firjan que olha especificamente essa questão da sustentabilidade. Como é o diálogo entre esses dois setores dentro da Firjan e como é que vocês também levam esse tema da transição energética para o empresariado de uma maneira geral? Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente fala da decisão do investimento. Isso está virando o direcionador da decisão do investimento. E aí, assim como o petróleo e gás dentro do Rio de Janeiro é um tema transversal que ele vai falar desde a capacitação, o desenvolvimento tecnológico, o demanda de bens e serviços, a gente trata como um mercado. Quando a gente olha, o tema de sustentabilidade também é transversal. Ele vai atuar em todos os setores da economia, ele vai estar permeando toda a atuação. Então, a gente tem áreas dedicadas e específicas para esses assuntos. A gente tem uma área ambiental aqui dentro da Firjan. A gente tem também uma área dedicada para a responsabilidade social, principalmente na entrega de soluções para o mercado. E aí, quando a gente faz a nossa atuação, a gente faz a nossa atuação sempre em conjunto, sempre trabalhando, identificando as oportunidades que tem para desenvolvimento. E em 2021, a gente fez o lançamento de um documento, não a gente como gerência, a Firjan como um todo, fez o lançamento da publicação, critérios e métricas ESG para a indústria. Isso foi em setembro. E exatamente com esse intuito de dar esse norte e apoiar nesse direcionador para todas as empresas do Rio de Janeiro, nessa pauta de sustentabilidade, de questões ambientais, questões de governança também. Nessas questões das métricas, não só a decisão empresarial é muito importante, mas também há uma cobrança da sociedade a respeito desse tema. E como tem sido a receptividade também dentro do empresariado dessa temática? A demanda por eventos e materiais e referências sobre isso tem aumentado? Isso está no dia a dia do empresário. Ele precisa olhar com muito cuidado para essas questões, identificar quais são as oportunidades que ele tem e o que ele precisa adaptar internamente. Então, foi exatamente essa a ideia dessa publicação. Quando o empresário, seja ele de pequeno porte ou grande porte, ele olha para essa questão de sustentabilidade, seja ele atuando em petróleo e gás ou não, ele precisa entender o que ele tem que fazer. Então, existe essa demanda, existe essa necessidade e foi para isso exatamente que a gente criou essa publicação de critérios e métricas para conseguir desenhar bem para ele e mostrar o suporte que a gente pode dar para o empresariado em relação a esse assunto. Esse material está disponível no site da Firjan? Sim, sim, esse material está disponível no site da Firjan, assim como o anuário também. Numa pesquisa de Google fácil, você consegue encontrar. Então, o anuário do petróleo no Rio 2022, Firjan, você vai achar. A gente tem um site dedicado também para o anuário do petróleo, mas se você colocar também lá critérios e métricas ESG para a indústria, Firjan, você vai achar uma notícia divulgando onde está essa publicação exata. No YouTube, para facilitar a busca de vocês, a gente vai colocar aqui na descrição do vídeo. Para que a gente possa estar para e passo, com todas as oportunidades que estão se desenhando para o estado do Rio de Janeiro, é necessário que haja investimento e inovação. Como é que a gente está nesse quesito? A gente tem linhas de crédito específicas para financiar essas inovações que vão contribuir nessa questão da transição energética? Então, quando a gente fala de transição energética, a gente fala de uma série de soluções que a gente precisa desenvolver. Existem diversos mecanismos de estímulo ao desenvolvimento dessas soluções. Quando a gente olha o mercado de petróleo e gás, existe a cláusula de PDI, de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Muitas empresas, oil companies, têm utilizado essa cláusula para desenvolver soluções. E algumas outras iniciativas também acontecem de diversas entidades, sejam de nível estadual, sejam de nível federal, elas acontecem de acordo com algumas necessidades. Aí, quando a gente fala de transição energética, a gente pode ressaltar aqui algumas linhas específicas. A gente pode falar de armazenamento de gás carbônico, da parte de captura de gás carbônico, também de um assunto que vem sendo levantado muito, é do cálculo das emissões de CO2 e também das emissões fugitivas de metano, que é o CH4, que faz parte do gás natural, quando a gente está na operação do mercado de petróleo. Algumas acabam fugindo em dutos, se chama de emissões fugitivas, e estão sendo desenvolvidas soluções inovadoras para conseguir identificar e ver esse impacto como um todo. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos a Arreio em Foco, aqui política e economia caminhão juntos. Tchau! Foco! 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 Foco!